Olá amiguinhos, vamos brincar! Bicho Odário, Thelma Guimarães O que começa com A? Uma aranha assanhada Que nome de bicho inicia com B? Um boi bravo Um bando de búfalos Uma baleia bonita Uma cabra comilona Começa com C? É, e também um cachorro corajoso Um canelo comilão Um canguru cor de rosa E um carneirinho com casaco Que bicho existe com a letra D? Um dálmata com dor de dente Na letra E Vem o elefante Enrolando a enorme tromba O que começa com F? A foca furiosa com a foinha O que tem com a letra G? Gambá, um grupo de gatos E a girafa galopando E na letra G? O que há? Uma hiena bem humorada Ha, 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 ha E o hipopótomo Horácio Na letra I tem a irara Sabia? O que tem na letra J? Jaguatirica Jacaré E jupará Tem algum bicho com a letra K? Corre Kiwi Fugindo do gato Para a casa da Ema O que tem com a letra L? Mole Um leão Um leopardo Uma lhama Um lobo E uma lontra lavando louça O que começa com M? Macaco macaquiano Marmota marota Morcego mamífero É mole O que começa com N? Nada A não ser o peixe namorado Namorando O que tem com a letra O? Onça Urangotango Ouriço E oito ouricinhos Paca começa com P? Peixe boi e preguiça também O que começa com Q? Quartice queixando do queixada E com a letra R? A raposa e o rinoceronte Rindo do rabo do rato O que tem com a letra S? O saguí se sacudindo O que começa com T? Tatu, tatubola, tamanduá Tigre e touro entourada O que começa com U? Um urso com multicária E um urubu E com a letra V? O veado passeando no verão Começando com W O que a gente encontra? O ombate De olhos pequenos Pescoço curtinho O lando na grama O que tem que começa com X? O shimango jogando xadrez Nossa, quem será este? É um boizão? Um búfalo? Touro? Não, é um pouco de tudo junto Estrelando o yak O que começa com Z? Ixi Nessa página deu zebra Quem gostou bate palma Beijo da Tia Vã Se você gostou Dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Beijo